Olá pessoal tudo bem com vocês nós hoje vamos falar de um script chama Mix Smart Bons então fica comigo até o final tá bom ok pessoal no último vídeo então Lucas França aqui com você no último vídeo então nós falamos sobre a instalação de scripts as poderosas ferramentas que incrementam traz funcionalidades ou agiliza algumas possibilidades que o morro no morro ou traz funcionalidades que ainda não tem certo e o vídeo está aqui no card eu não vou me deter nisso ele já falou muito sobre ele e eu quero falar hoje que sobre um script muito poderoso não pelo script em si mas pela técnica conserta alguns algumas coisas que indesejadas que acontecem quando você mistura dois dois bônus Ok então vamos comigo aí eu vou falar sobre ele aqui deixa eu compartilhar com você o vídeo o site nós vamos aqui morro escrito ok morro escrito você lê também eu falei sobre esse site um site muito bom também compartilhei da mãe e o que nós vamos usar este site para baixar ok vamos aqui por polaridade do maior para o menor você vai ver que o Mix Smart Bons está em segundo lugar 9 target join também que você move os joelhos também já falha isso no futuro e aqui nós vamos então baixar eu não vou entender aqui porque eu já instalei ele como teste lá no último vídeo então você vai fazer o download a descrição do script então diz para nós que misture dois Smart Bons ou ajuste Smart Bons sem abrir sua ação quando dois Smart Bons em posição diferentes de zero ao mesmo tempo fazem deformações indesejadas você pode corrigi-las modificando faixas relacionadas para reduzi-las sempre que os dois Smart Bons estiverem em ângulo salvo além disso você pode corrigir o comportamento de um Smart Bons selecionado em um ângulo atual sem entrar na sua linha de tempo ok então essa segunda função é de você poder ajustar o Smart Bons sem precisar entrar na janela ações ok nós não vamos nos deter nisso eu vou te explicar só o que é principal que é misturar os dois Smart Bons eu vou abrir aqui o projeto do pardo já e nós estamos na fase de conclusão final e tem algumas coisas aqui então que acaba nos deixando aí chateados que é por exemplo eu movendo esse bom e esse bom ele me causa essa distorção aqui a gente ligar aqui para você ver melhor e causa essa distorção também então nós temos que consertar isso nós vamos consertar isso através desse então desse script então e está onde está o script aqui está ele mix Smart Bons ok como que ele funciona ele funciona da seguinte forma você vai girar as duas alavancas que você quer que você ir segurando Alt então eu vou virar as duas alavancas que causa essa distorção a distorção é causada aqui certo e então eu vou lá na camada que eu quero consertar dar fixo aqui e vou então consertar o que eu quero eu seleciono a camada de osso e seleciona as duas os dois ossos eu vou clicar aqui em mix Smart Bons e pronto é só isso que nós precisamos fazer ele vai criar o que vai criar outro bone e criou esse bone aqui ó misturando a coluna com a coluna dois quando nós movemos aqui então essa tem um comportamento e essa aqui vai ter outro comportamento ele vai mover aqui eu não vou me detenir nessa explicação eu lembro que teve uma época que esse script deixou de funcionar na atualização do morro 12 e então nós eu tive que aprender a fazer ele o processo dele todo manualmente é muito complexo muito complexo por isso com esse Smart com essa ação aqui com esse script fica muito mais fácil então basicamente é isso você mover aqui um só então comportamento e quando eu movo os dois então ele tem um comportamento diferente nós podemos ver aqui que do lado de cá ele continua distorcendo da mesma forma ok então é isso espero que vocês tenham gostado e aí o script é muito simples a utilização dele nós então nos encontramos no próximo vídeo vamos terminar nosso fardo eu dei essa pausa porque nós precisávamos você precisava saber de como instalar essa ferramenta e como usar essa ferramenta para gente dar continuidade para finalizar o nosso fardo então nós nos encontramos no próximo vídeo um grande abraço e até mais